No canal Ghosts você jamais toma nerf, agora o cupom da Ghosts tem 20% de desconto, link na descrição. Fala aí seres humanos, Zeus aqui com mais um vídeo e hoje eu vou iniciar aqui no canal do Clube da Luta um Clube da Luta News, por assim dizer, porque eu tô sentindo a necessidade de criar um certo feed de notícias do que tá acontecendo e como o campeonato funciona, porque na live é um pouco difícil de manter as pessoas atualizadas sobre como o campeonato funciona, pra quem acabou de chegar e tudo mais, então eu vou fazer esse vídeo com alguma frequência do que tá acontecendo, sobre o que tá acontecendo no campeonato, como ele funciona e cada passo que tá rolando. Então vamos começar aí falando sobre essa terceira temporada, o que tá acontecendo e até onde a gente está agora. Pra você que chegou agora e não sabe muito bem como o Clube da Luta funciona, atualmente o Clube da Luta ele tá dividido em duas categorias, ele tem a categoria Premium, aonde você só pode jogar com personagens Premium que é uma categoria balanceada, né, todo mundo com o mesmo equipamento, o mesmo nível, etc. E você tem aí a categoria All Stars, que é uma categoria aonde você joga com seus próprios equipamentos. Cada uma dessas categorias tem a sua própria mecânica, na categoria Premium você tem um formato de mata-mata, né, são 128 vagas, as pessoas vão lutando, conforme elas vão perdendo elas vão sendo eliminadas até que reste apenas 16 pessoas. E aí dessas 16 pessoas a gente faz uma chave final, que é onde vai ser definido o vencedor, né, de fato. Na categoria All Stars são apenas 64 vagas e os jogadores nessa categoria são divididos em grupos de 8. E dentro desses grupos eles lutam com todos os outros membros, né, do mesmo grupo. E aí no final disso saem duas pessoas de cada grupo que vão fazer a chave final de mata-mata para definir quem é o vencedor. A primeira pergunta que você vai fazer é como eu posso me inscrever nisso e quando eu vou poder jogar. Nesse momento, né, o campeonato é dividido na categoria Premium em rodadas que acontecem mais ou menos de duas em duas semanas, né, esse é o tempo médio da duração de cada rodada. E no Premium as duras são um pouco maiores, né, já que a gente tem um número bem maior de lutas. Então ainda não tem uma data específica para quando vai acabar essa rodada do All Stars. E a rodada do Premium, ela deve acabar por volta do dia 10 ou dia 12 agora desse mês. Assim que terminar essa rodada do X1 Premium, nós vamos iniciar a rodada de X2 no Premium também. Então se você quiser participar do X2, você já pode se inscrever. O link vai estar aqui na descrição, você só tem que preencher os dados e colocar o nome do seu time e algumas informações específicas sobre o campeonato de time. Você não precisa preencher ainda a parte que fala sobre check-in e de datas de luta. Isso vai acontecer um pouco mais para frente. Mas a próxima competição que vai rolar no Premium é de X2. Depois que acabar a rodada do X2, a gente pode voltar a fazer o X1 ou fazer de times de 3. Então vai ser um rodízio que vai acontecer no Premium sempre X1, X2, X3, X1, X2, X3. Não necessariamente nessa mesma ordem. Mas se você está afim de participar do Premium, essa rodada agora deve acabar em breve e você já pode se inscrever com o link que está na descrição para o torneio de duplas que vai acontecer em breve. Muito bem. Então esse é o formato dos campeonatos, para quem chegou um pouco atrasado, é só para vocês entenderem. Eu vou deixar as regras também na descrição para vocês lerem por completo, que é ideal que vocês façam de qualquer forma. Sobre a situação atual do campeonato, ontem nós tivemos uma série de lutas da terceira fase dessa primeira rodada, do X1. Essas fases são as divisões que acontecem. Quando a gente começou, tinham 128 competidores, foi a primeira fase. Desses 128 saíram 64, aí fizemos a segunda fase. Desses 64 saíram 32 e aí chegamos nessa terceira fase, que é a que estava agora. Então esses 32 estão lutando. Nós tivemos diversas lutas ontem, onde já foram definidos alguns jogadores que vão para a quarta fase. Tem mais uma luta que vai acontecer hoje, né? Hoje no lançamento desse vídeo, às 3 horas da tarde no Twitch, vai começar o Clube da Luta. E a gente vai já fazer algumas lutas da quarta fase, que vai definir os finalistas, por assim dizer, da competição. E vai ter essa luta também ainda da terceira fase para definir mais um jogador da quarta fase, que vai ter que lutar ainda para chegar até as finais. Então nesse momento a gente está faltando uma luta para terminar a terceira fase. Já vamos começar a quarta fase, que vai definir os finalistas da competição Premium. Na descrição do vídeo também eu vou deixar o link para a planilha de lutas, onde vocês podem acompanhar esse desempenho de todas as lutas. Quem foram os finalistas, as pontuações e o histórico de lutas de cada um deles. E aí vai estar aparecendo para vocês, vocês vão poder checar quais são os nomes desses caras que já estão aí nas finais do campeonato Premium. Já no All Stars, a gente agora vai começar uma rodada para priorizar os jogadores que não tiveram muitas lutas. Nos momentos anteriores a gente começou a pegar os jogadores que tinham mais horários disponíveis e priorizamos as lutas deles. Então teve várias pessoas que estavam com horários mais flexíveis. A gente fez todas as lutas desses jogadores. Alguns grupos se adiantaram muito mais do que outros. E agora a gente vai voltar um pouco e começar a priorizar esses jogadores que têm horários não tão flexíveis ou poucas opções de horários. Para a gente dar uma igualada nos grupos, igualar os grupos que estão com poucas lutas acontecendo ainda. Essas lutas acontecem junto com o Premium e já foi solicitado que os jogadores do All Stars específicos, que têm poucas lutas, façam o check-in para o dia 9 e dia 10 para as lutas deles já começarem a ser definidas. Na descrição do vídeo eu também vou deixar o link para você acompanhar a fase de grupos que está acontecendo no All Stars. Tem como você ver todos os resultados de todas as lutas que estão acontecendo até agora por lá. Então é isso, só para vocês darem uma sacada em como vai ser esse formato de vídeos aqui no canal do Clube da Luta. Eu vou tentar todos os dias que tiver a competição fazer esse resumão para ir atualizando vocês do que está acontecendo ou se surgir uma nova situação. Eu também vou fazer vídeos para que a gente tenha esse feed de notícias do que acontece no clube para facilitar o acesso disso para todo mundo que está interessado na competição. Comentem o que vocês acham desse tipo de vídeo, comentem também o que vocês têm achado do Clube da Luta, sugestões, dúvidas que vocês tenham. Podem colocar aí nos comentários que a gente vai desenrolando e talvez eu faça vídeos também respondendo essas dúvidas que vocês tenham, se elas forem em números muito grandes. Comentem aí, a gente vai desenrolando como sempre pelos comentários. Não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão aí na descrição também. E é isso, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho